Mas é o rapazinho que está chamando a atenção. Vamos lá, vamos ouvir o áudio dele. Salve, salve galerinha. Boa noite. Só queria compartilhar com vocês porque o Chico ficou tão nervoso comigo. Foi só porque naquele vídeo que ele falou do Monark, eu falei que ao invés de pedrejar o cara, terminar de afundar o cara na depressão, esculachar, fazer ele perder o emprego, que o melhor seria fazer com que ele se desculpasse e que levasse um historiador, alguém que tenha mais propriedade para falar do holocausto e para falar sobre o nariz, para instruir o telespectador e também o próprio Monark. Só isso. Ele ficou bravo comigo, o Chico, só por isso. Se motiva bom. Mas tranquilo. Amiguinho, é o seguinte, você não se identificou, não deu seu nome, eu não vou dizer o nome do seu canal nem o seu nick, tá? Se você disser seu nome, eu vou dizer o seu nome aqui. É o seguinte, amiguinho, o seu argumento é muito falho. Eu vou te dizer por quê. Não adianta pegar um cretino como o Monark, nesses três anos de flow, falando com várias pessoas de diversos segmentos, políticos, filósofos, pessoas da música, das artes, acanudados, desacanudados, não importa. Ele falou com muita gente. Ele teve oportunidade para aprender com todas essas pessoas. E o que eu vi nos vídeos de hoje, de vários argumentos, tanto pró quanto contra, é que teve um, um cara em toda a história do flow, e que era o cara mais improvável. Ele deu uma lição, tanto para o Igor, quanto para o Monark. E era o cara mais improvável, porque ele é uma figura caricata, mas é um cara muito sério, no projeto dele, no que ele acredita. Mas é uma figura caricata. Mas ele foi o único que deu a real, e que, de certa forma, ele avisou para eles dois, da importância que eles têm e no alcance que eles têm. O nome desse cara é Rogério Skylab. Ele foi o único que disse, isso aqui não é papo de boteco. Isso aqui é um lance até jornalístico. Porque vocês alcançam muitas pessoas. Vocês têm uma importância, uma relevância muito grande, porque vocês alcançam centenas de milhares de pessoas. Então não é um papo de boteco. Não é uma coisa qualquer. Então vocês têm, sim, responsabilidade. Palavras, eu não estou falando exatamente como ele disse, mas basicamente foi isso que ele quis dizer. Se vocês quiserem, vocês podem buscar a entrevista do Rogério Skylab, ou de alguns comentários que eles pegam esse trecho do Rogério, dizendo isso para o Monark, especificamente para o Monark. E o Igor estava lá também. E ele fala exatamente que eles têm que tomar muito cuidado com o que eles falam, pela importância que o Flo tinha tomado e pelo alcance que o Flo tinha tomado. E eles achavam que era ainda um papo de boteco e não eram. E aí levaram isso na galhofa. O próprio Monark ficou testando, testando a liberdade de expressão, que ele achava que não tinha limites. E ficou testando, testando até que chegou ao limite do inconcebível e do inadmissível. E deu o que deu. Ele testou. E aí, amiguinho querido, seu argumento, ele cai quando eu lhe digo, ele teve centenas de oportunidades. Veja quantos podcasts o Flo tem. Ele teve centenas de oportunidades de aprender. Ele não quis. Outra coisa, de forma cretina dizer, me desculpe, eu errei, e chamar o professor André, como eles fizeram ontem, para explicar o que é o N e o que o N fez contra a humanidade, e que isso vai ficar marcado para o resto da humanidade, não adianta para um cretino desse. Ele vai continuar testando os limites até o dia que ele, sei lá, não sei se ele vai ter consciência. Então, é muito simplista esse seu pensamento, que é provavelmente de um adolescente, mas, ou de, sei lá, um cara muito... Você deve ser ou um adolescente, ou você deve ser uma pessoa muito ingênua de acreditar. Eu digo adolescente, porque geralmente adolescente é ingênuo de achar que simplesmente pedir desculpa, você tem no alcance monstro que você tem de comunicar, e achar que simplesmente pedir desculpa e chamar o professor para orientar, o cara vai mudar um pensamento cretino que ele tem. Não é assim tão simples. Ele tem que responder. Nós vivemos num país legalista. E quando você tem um alcance, ou seja, quando você tem muito poder, você tem muita responsabilidade também. E é esse o peso do poder. É a responsabilidade de não falar qualquer coisa. Porque tem muita gente que está assistindo. Ainda mais num país que tem gente tão idiota quanto ele. O próprio monarca disse, poxa, mas eu não tenho o direito de ser idiota? Tem. Mas quando você tem um alcance do que ele tem, não dá para ser um idiota que fala qualquer coisa. Tem que ser um idiota com limites. Que ele mesmo tem que se impor aprendendo, tendo até autoconsciência, que eu acho que ele não tem, mas os próprios sócios. O sócio e outras pessoas dizendo, cara, se controla, meu irmão. Para de usar essa parada aí, porque você está começando a falar bobagem. Ou então, ó, se liga porque a gente tem patrocinadores. Ou nós temos 80 famílias aqui que dependem da gente. Então vamos ter pelo menos um bom senso de limitar, da gente se limitar a falar o que a gente pode falar. E não quase cometer um crime, eu cometei um crime falando alguma coisa. Que é isso que faltou no Flow. E o Rogério Skylab, ele deu a real e deu essa ideia. Então isso que você está falando é uma forma muito ingênua. É um argumento muito ingênuo. E por isso que eu botei lá no comentário, ó Deus, foi somente isso. E você, como ingênuo, achou que eu fiquei chateado com você. Isso não me chateia. Tá bom? Pode ter certeza que não me chateia. É muito ingênuo, cara. Porque nem sempre o ingênuo é tolo. Tem diferença. Tem o tolo e tem o ingênuo. E tem os dois juntos. O Alan Theodoro me mandou um pique de 50 centavos. Eu não vou mandar ele para o inferno, porque a pergunta é boa. Mas vá para o inferno, viu, Alan? Fala sobre Monarque, Kim Kataguiri e Adriles. Já falei, Monarque tem que ser processado, ele tem que perder dinheiro. Se puder ser preso, o que seja. Eu vou ficar muito satisfeito se vê-lo preso, porque ele precisa aprender a parar de falar bosta. Principalmente nessas bostas que ele acredita que não existe limite para a liberdade de expressão. principalmente nesses temas que ele quer abordar sobre Rá e sobre N. Que isso é muito, muito perigoso. Principalmente agora no Brasil, que estamos vendo alguns movimentos crescentes de Rá e de N. E um idiota desse falar num canal que tem o alcance que tem. E ele tem consciência disso. Mas ele provoca. Ele fica tentando chegar ao limite. E ele não se importou com o sócio dele, muito menos com os colaboradores, que dependem da estrutura que ele criou. De forma brilhante, inclusive. Mas ele foi um estúpido. Então ele tem que aprender, perdendo dinheiro, ou sendo preso, sendo processado. E ele vai ser processado pelo PGR, pelo Ministério Público de São Paulo. E ele vai aprender muitas lições com isso no bolso. E eu espero que ele seja preso. Eu espero que ele perca dinheiro e ele aprenda com isso. Porque, infelizmente, caras como esse rapaz só aprendem ou perdendo a liberdade ou perdendo dinheiro. Eu sei que tem gente que não vai concordar. E está tudo bem. Você tem o direito de discordar. É a minha opinião. Respeite. Eu respeito a sua opinião também. E sobre o Kim Kataguiri. Eu sei que ele tem um mandato muito bom. Eu sei disso. Inclusive, ele é liberal, cara. O que me deixou mais pé da vida. O cara é liberal e o cara faz uma cagada dessa. Mas não é por isso que eu vou ficar passando pano para esse rapaz. Cretino. Deputado. Federal. E comete uma atrocidade dessa. Ele tinha que ter dado voz de prisão para o cara ou simplesmente rechaçado ele. E vem com um papinho relativizando. Cretino. Tem que perder o mandato dele. e ficar inelegível por pelo menos quatro anos ou oito anos. Para ele aprender bonitinho no cantinho do pensamento. Cara, se fosse um país sério ele já tinha renunciado, cara. Em países sérios um cara desse já tinha renunciado. Até para ele salvar a futura candidatura dele. Uma futura candidatura. Por quê? Por que que políticos de outros países quando fazem uma cagada eles renunciam? Porque quando alguém chegar e dizer assim Pô, você falou uma bosta você fez tal coisa errada lá em não sei quando lá um tempo atrás ele vai dizer mas eu renunciei. Eu confirmei meu erro pedi desculpas e renunciei o cargo. É por isso que as pessoas renunciam. Mas o Kim ele insiste. Ele insiste. Ao invés dele chegar renuncio. Fiz cagada falei bobagem não defendi o que deveria ter sido defendido que é na realidade não rechacei imediatamente o que é indefensável e vou renunciar ao meu mandato. Por quê? Mais para frente as pessoas vão bater palma dizer Pô, cara o cara teve um mandato exemplar falou cagada e renunciou. Pronto, vou votar nele de novo. Eu penso assim, tá? Por isso que muita gente brasileira não entende quando vê um deputado ou um político de um país que a opinião pública é muito válida e a moral também e eu não tô não tô defendendo não tô não tô babando ovo de outros países não não tô nem de um país específico é isso que eu quero dizer não tô babando ovo de um país específico tô falando de outros países aí o cara renuncia às vezes porque ele falou uma cagada ou ele escreveu uma bosta no Instagram ou porque ele tava vendo o filme que ele falou lá no meio do do da legislação dele lá no no congresso ou do parlamento vendo o filme o que que ele faz ele pede desculpas publicamente e ele renuncia o cargo pra salvar a futura candidatura dele isso é óbvio até pra ele poder argumentar quando alguém chegar e dizer assim mas cara você é um cretino você falou tal coisa você fez tal coisa ali mas eu renunciei eu pedi desculpa publicamente renunciei por admitir o meu erro pronto acabou desarmou é isso que o Kim tem que fazer eu concordo ele tem uma boa legislatura tem mesmo ele é um liberal um cara sério concordo mas fez cagada e isso que ele fez ele é pago com o nosso salário o que ele fez não tem não tem desculpinha não tem vídeo ele tem que renunciar pra que ele salve as próximas candidaturas dele porque se ele continuar batendo no peito dizendo ah porque é coisa de comunista porque isso é coisa da oposição velho pede pra sair cara esse é o meu pensamento pra ele salvar a futura candidatura dele em relação a Adriles é um bosta Adriles é um zerda é um zerda esquerda é um rapaz que tem vários problemas de autoestima e ele ele tenta elevar a autoestima dele escrevendo de forma complicada é um cara que tem ele lê bastante ele tem um ele tem uma forma de se expressar muito peculiar e ele acha que isso aí é algo elegante mas chega ao ponto de ser idiota como ele é e ele é um direitopata um cara louco direita extrema direita um cara que ele podia muito bem usar a inteligência que ele é inteligente né quando eu digo que ele é um idiota porque ele é idiota mesmo mas é um cara inteligente podia usar a inteligência dele sendo mais moderado sendo um conservador mas um conservador moderado não ele é um cara de extrema direita defendeu coisas indefensáveis nos últimos anos é um é um traste é um pobre coitado que vai cair no ostracismo tá como ele saiu a pouco do ostracismo graças a jovem punk deu voz a esse imbecil e ele vai cair no ostracismo porque porque quis fazer palhaçada com uma coisa muito séria quis fazer brincadeira galhofa com uma coisa muito séria e num país que vemos focos de R de R e de Ná em diversos pontos do país não importa mais tá aqui no nordeste lá no sul lá no sudeste e ele faz galhofa disso num programa que tem um alcance que tem na jovem pan não se faz brincadeira com isso é crime então o que eu desejo pro Adriles é que ele volte pro buraco de onde ele veio e ele é um merda zerda criança falei zerda e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado